Não estou sofrendo Não estou sofrendo, não estou morrendo Não estou correndo atrás de um namorado Não estou chorando, nem me arrastando Nessa boca você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te li não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, isso é que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Só estou dançando, estou te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te li não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, isso é que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte forte o coração Comigo não Amor, amor, não é quando tu queres 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 Amor, amor, toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida, ninguém se mexe mais na minha vida Tô dançando, tô te tocando, não significa que eu estou me apaixonando